OLEOLA OLEOLA A fez transistar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Vamos embora, todo mundo marchando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá bonito Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Vamos embora, todo mundo marchando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá bonito Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Vamos lá, soldadinhos Vamos marchar, beijos, tios Pelotão alto Aê, maravilha, eu pedi o três O balão vai subir, vai cair na garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João São João Aceita a fogueira Meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João São João Aceita a fogueira Meu coração A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pele esse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pele esse salão Ai, São João São João São João do Cadeirinho Você é tão feliz Fale com São José Fale lá quando eu quiser Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar Que te explique em cada pé O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João São João Aceita a fogueira No meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João São João Aceita a fogueira No meu coração A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pele esse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pele esse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João E a fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou A fogueira tá queimando em homenagem a São João A escabula que nem o outro prazo Me faz estrada lá na capoeira A terra é mais do não é negra O que se planta esse campo dá Uma promessa a São Miguel Arcanjo Pra mandar chuva pro milho brotar Uma promessa a São Miguel Arcanjo Pra mandar chuva pro milho brotar Passou setembro, outubro já chegou Pra ter um milho brotar no rio Da planta terra vem tomando um beijo Pra esperança do teu coração Desde o deserto tem a boa voz A nossa toda já se conectou Com oração agradecendo a Deus E com medo do fruto que já madurou Com oração agradecendo a Deus E com medo do fruto que já madurou Eu de janeiro comer milho assado Mingau e angúmen de pederê Na palha verde enrolar Palonhas de comer Que os cuis durante o ano inteiro Quando é chegado o tempo da corrente Quebra de mim, vibra de mutirão A vida perde sua roupa nova Pra ir pro baile lá no casarão A vida perde sua roupa nova A vida perde sua roupa nova Pra ir pro baile lá no casarão A vida perde sua roupa nova Pra ir pro baile lá no casarão Olê, olá, vento a raia correndo Que a festa vai começar Olê, olá, a festa está bonita E todo mundo vai gostar Olê, olá